No estádio Otolotar, em Montanha, o time da casa bem que tentou, mas não conseguiu passar pela retranca do Santos, de Barra de São Francisco. Algumas boas jogadas, uns lances de perigo, mas nada que ameaçasse tirar o zero do placar. Teve esse gol, mas ele foi anulado. A decisão fica agora para domingo que vem, Barra de São Francisco. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Obrigado.